Fala pessoal, tudo bem? Não consegue aprender raciocínio lógico para o TJ do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Tá aqui, ó. TJ Rio de Janeiro. Aprenda, né? Raciocínio lógico. E o foco, né? É na banca FGV. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Ó, tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Tá aqui, ó. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E claro, né, pessoal? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Legal? E agora, né? Não poderia deixar aqui de compartilhar isso com vocês. Vamos a mais um relato de um membro da família MPP. Vamos a mais um depoimento. O que mostra realmente que estamos no caminho certo. Olha o depoimento do Fábio Vandré. Olha que depoimento bacana. De um concurso bem recente. Olha aí. Olá, tio Renato e Marcão. Venho aqui compartilhar a minha felicidade com os meus 10 acertos de 15 em RNM na prova de Educador Social da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, no dia 27 do 10, 19. E dizer, preste atenção agora, que dentro de uma semana, consegui entender mais sobre RNM que nos meus últimos concursos, que eu não passava de dois acertos. Obrigado pelo MPP. Deus abençoe a todos. Fábio Vandré Silva Duarte. Fábio, muito obrigado a você. Eu tenho certeza que no próximo concurso, você vai gabaritar. Basta você continuar estudando. Eu sempre falo aqui nos vídeos, a persistência vai te levar ao êxito. Matemática é assim mesmo. A gente vai tomando pancada no início, matemática, raciocínio lógico. Mas vai chegar o momento da caminhada que o jogo vai mudar. Com certeza vamos acabar com esse inimigo. E o próximo relato, com certeza você vai colocar aí, ó, gabaritei a prova, Marcão. Eu tenho certeza disso. E você que está assistindo esse aulão, eu tenho certeza, eu sempre falo isso, que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. O seu depoimento, você que está assistindo aí, você vai colocar aqui o seu relato falando que você foi aprovado no seu concurso. Legal? E principalmente no TJ São Paulo, lembra, no TJ do Rio de Janeiro. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, está aqui, ó, caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram, para a gente trocar uma ideia, Marcão e MPP. E agora, larga o aço, simbora, concentração, caneta e papel na mão, e vamos à nossa primeira questão, pessoal. Então, pessoal, nesse aulão, já comecei bem, né? Começamos aí com análise combinatória, a ideia da contagem, né? O princípio da contagem que está lá no nosso edital, nada mais é que análise combinatória. Então, olha aí a primeira questão, pessoal. Vamos lá. O número de anagramas, olha a palavra-chave aqui, ó, da palavra SUSEP, que começam com a letra P. Então, pessoal, vamos lá. Olha aqui o gatilho. Falou em anagrama? Não troca ideia, ó. Falou em anagrama? Repete aí na sua casa. Falou em anagrama? Vou botar até a setinha pra cá, ó. Falou em anagrama. Falou em anagrama. Falou em permutação. Falou em anagrama. Repete aí na sua casa. Falou em permutação. E permutação nada mais é que trocar. Então, o que ele está te perguntando ali? O número de anagramas, né? Quantas palavras eu consigo formar trocando essas letras de posição? É isso que ele está te perguntando. Quem vai dar o valor numérico disso, né? Do número de trocas, do número de permutações? É o famoso fatorial. O fatorial é que vai dar o valor das trocas, né? A quantidade de trocas, a quantidade de permutações. Então, vamos lá, pessoal. Quebrando aí a questão. Deixa eu sair daqui pra gente ter espaço. Primeira coisa. O que ele fala pra gente? Começam com a letra P. Então, se eu começar aqui com a letra P, quais seriam as outras letras? Aí, eu vou repetir ali, ó. S, U, S, E, E. É isso? Começa com a letra P, sobrariam, né? Essas outras letras. Então, quem dá o valor da troca? É o fatorial. Então, eu vou contar aqui quantos elementos eu tenho. É muito simples, ó. Quando ele fala começa, essa letra P, ela não vai entrar no pagode. Ela não vai permutar. Então, quantas letras eu tenho aqui pra permutar, pra trocar de posição? Por moleza, Marcão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, seria cinco... O número de anagramas. Vamos lá. Seria cinco fatorial. Só que aqui tem letra repetida. Sempre que tem letra repetida, tem que dividir. Pela repetição. Perdão. Então, pessoal, repetindo. Tem cinco letras, né? Ocupando aqui cinco posições. Então, seria cinco fatorial. Só que tem letra repetida. Então, tem que dividir. A letra S, ela se repete quantas vezes? Duas. Então, eu tenho que dividir aqui por dois fatorial. A letra E, ela se repete quantas vezes? Duas. Então, eu tenho que dividir novamente por dois fatorial. Fazendo aqui a continha dessa permutação, como ficaria? Quem é cinco fatorial, pessoal? É cinco vezes quatro vezes três vezes dois fatorial. Isso dividido por quanto? Por dois fatorial vezes dois fatorial. Vou passar o facão aqui, tranquilamente. Pou, pou. E vou organizar a bagunça. O que sobrou ali para fazer a continha? Vamos lá. Organizando a bagunça. Tranquilão. Vai ficar cinco vezes quatro vezes três. Dividido por dois fatorial. Só que dois fatorial é a mesma coisa que dois vezes um. Tranquilão na nave. Facão de novo. Pou, pou. Olha lá. Quatro dividido por dois vai dar quanto? Dois. Agora é só fazer a continha. Cinco vezes dois vezes três. Isso aí vai dar trinta. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra B. De bola. Legal? Beleza? Firmão? Então, pessoal. Falou em anagrama. Falou em permutação. Permutar é trocar. E quem vai dar o valor numérico? Quem vai me dar o valor numérico? Quem vai me dar a quantidade de permutações? Do fatorial. Como ali temos cinco letras, né? Porque a letra P, ela está presa. Quando ele fala, começa com a letra P, significa o que para a gente? Essa informação. O que significa para a gente? Essa informação. Que o P não vai sair dali. Ele vai ficar preso. Então, eu tenho ali, na verdade, cinco letras. Cinco letras para permutar. Só que tem letra repetida. Sempre que tem letra repetida, você tem que dividir pelas repetições. Legal? Você não pode esquecer isso. Tem letra repetida? Resumindo. Divide. Repete aí na sua casa. Tem letra repetida? Divide. Legal? Passamos aí pela primeira questão. Seguimos aí para a próxima. Mais uma questãozinha de análise combinatória. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Tio Marcos, eu quero aprender. Então, vamos lá. Pega a visão aqui. Uma turma de uma escola de nível fundamental é constituída por 16 meninos e 14 meninas. Lindo. Um torneio de xadrez será disputado somente, olha a palavra-chave aqui, entre duplas com crianças do mesmo sexo. A quantidade total de duplas que se pode formar. Então, pessoal, qual é a palavra-chave aqui? A palavra duplas. Falou em duplas, falou em combinação. A ordem não importa, pessoal. Então, palavras-chave. Turmas. Anota aí. Sempre que aparecer isso no contexto, já é o cheirinho da combinação. Turmas. Comissões. Equipes. Comitê. Duplas. Então, já são palavras-chave. Cheirinho de combinação. Porque a ordem não importa. Vou formar uma dupla aqui do MPP. Dupla Marcão e Renato é a mesma dupla Renato e Marcão. Então, a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, é combinação. Então, falar em dupla é combinação. Só você lembrar do Renato e Marcão. Renato e Marcão é a mesma coisa que Marcão e Renato. Ou seja, a ordem não importa. Então, turmas. Equipes. Comissões. Comissões. Comitê. Duplas. Então, já são palavras-chave que nos auxiliam a determinar que o probleminha é de combinação. Legal? Agora, vamos quebrar. Identificamos. Agora, é só quebrar. O que ele fala lá no contexto? Ele quer formar duplas, só que com crianças do mesmo sexo. Então, vamos lá. Duplas de meninos. Duplas de meninos. Quantos meninos nós temos? 16. Então, vai ser combinação de 16 para 2. Ou eu posso formar duplas de meninas. Quantas meninas nós temos? 14. Seria combinação de 14 para 2. Na análise combinatória, tem uma regrinha. O E, você multiplica. E o O, você soma. Lindo demais. Agora, é só encontrar ali a combinação. Então, vamos lá. Combinação de 16 para 2. 16 abre quanto? 2. Método MTP. Eu abro aqui dois números. O 16 e o 15. Abre o 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Facão aqui. Quanto dá 16 dividido por 2? Vai dar 8. Lindo. 8 vezes 15? 120. Nem troquei ideia com a questão. Método MTP. Combinação de 14 para 2. Método MTP. 14 abre quanto? 2. 14. Abre 2. Simples assim. Então, vou abrir dois números. 14 e o 13. Sempre na ordem decrescente. Abre o 2, divide por 2. 2 vezes 1. Facão no 14. Pou, pou. Vai dar 7. 7 vezes 13? Se liga. Olha o inimigo agindo aí. Vai dar 91. O que eu falei para você? Quando aparece o ou, a gente faz o quê? Soma. Então, vai ser 120 mais 91. Vai dar 1. 9 mais 2, 11. Vão 1. 211. Gabarito. Letra B de bola. Legal? Então, pessoal. É só você olhar aqui no nosso canal. Deixa eu até voltar aqui. Você que está perdidão. Primeira aula. Nunca viu essa técnica de combinação. É só você colocar aqui no nosso canal. Tem várias aulas que nós explicamos esse método passo a passo para vocês. Combinação de 8 para 3. 8 abre 3. Aí você vai abrir três números. Estou trocando uma ideia com vocês. 8, 7, 6. Abre o 3, divide por 3. 3 fatorial. Que é 3 vezes 2 vezes 1. É só você ir massificando. Repetindo na sua casa. O bisu, o macete é forte. Combinação de 8 para 4. 8 abre 4. Aí você vai abrir quatro números. Começando no 8. Decrescente. 8, 7, 6, 5. Abre o 4, divide por 4. Que é 4 fatorial. Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque o aluno tem isso. O aluno meio perdido. Ele fica meio louco. Pô, é sempre 2, Marcão? Não. Não é sempre 2. É com qualquer número. É com qualquer valor. Basta você seguir o método. Legal? Então, vamos lá para cima da FGV e vamos para mais uma questãozinha do nosso aluno. Agora, está aqui. Vamos trocar uma ideia. Vamos falar agora de probabilidade. Olha aí. Paulo e mais nove amigos trabalham em uma empresa de informática. Beleza. Para fazer a manutenção dos equipamentos, três pessoas desse grupo serão sorteadas para trabalhar no próximo sábado. A palavrinha mais. A probabilidade de que Paulo trabalhe nesse sábado é... Então, pessoal, qual é o bizu? É mais fácil eu achar o sábado que o Paulo vai trabalhar? Ou é mais fácil eu achar o sábado que o Paulo não vai trabalhar? É mais fácil eu achar o sábado que o Paulo não vai trabalhar. E aí eu uso a ideia do complementar. Vamos supor. Se na hora do cálculo... Deixa eu até voltar aqui. Se na hora do cálculo eu encontro lá que ele tem 70% de chance de não trabalhar no sábado... 70%. Fiz o cálculo. 70% de chance de ele não trabalhar no sábado. Qual é a probabilidade dele trabalhar no sábado? É o complementar. 100 menos 70. Que vai dar 30. Se eu faço o cálculo e encontro lá 80% de chance de ele não trabalhar no sábado... Você tem 80% de chance de ele não trabalhar? Bota o tic-tac para funcionar. Qual é a probabilidade dele trabalhar? 20%. É o complementar. O que falta para completar 100%. Então, pessoal, a ideia aqui... É a gente ir encontrar a probabilidade do Paulo não trabalhar no sábado. Aqui. A probabilidade dele não trabalhar no sábado. Então, ele vai selecionar aqui 3 pessoas. Não é isso? Então, vamos lá. Eu quero a probabilidade do Paulo não trabalhar no sábado. Então, tem um total aqui de quantos amigos? 10. Não é isso? O Paulo mais 9. Então, vamos lá. A primeira pessoa a ser selecionada. Qual é a chance... Bisua. Aula de domingo. Bisua. Qual é a chance do Paulo não trabalhar no sábado? Pô, Marcão. Da primeira pessoa a ser escolhida e não ser o Paulo, pô, tem 9 chances em 10. Então, a primeira pessoa a ser escolhida e não ser o Paulo, tem 8 chances em 10. A segunda não ser o Paulo, tem 8 chances em 9. E a terceira não ser o Paulo, tem 7 chances em 8 chances em 10. 7 décimos. 7 décimos. Multiplicando aqui por 100%. Isso aí vai dar 70%. Para achar a porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, pessoal, pensa comigo. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção no que eu estou falando. O que significa esse 70% aqui? É a probabilidade do Paulo não trabalhar no sábado. Só que a pergunta é a seguinte. Ele quer saber a probabilidade do Paulo trabalhe nesse sábado. Pô, se não trabalhar é 70, Paulo trabalhar vai ser o complementar. 30%, que é 100 menos 70. Olhando lá as opções, gabarito, letra B de bola. Legal? Então, pessoal, essa é a ideia do complementar. Não trabalhar 70, trabalhar 30. Legal? Beleza? Então, simbora para a nossa próxima questão. Marcão, não vai ter raciocínio lógico, não? Aqui, ó. Aqui te esperando. Lindão, ó. Aqui te esperando na parada. Olha aí, ó. Vamos lá. Negação. Só que agora, pessoal, é a negação dos símbolos em matemática. É aí que o bicho pega. Vou te passar aqui a visão, pessoal. Eu sei que você está sofrendo. E eu sei que você vai fazer besteira. Então, dá um tapa na tua mão. Não deixe o inimigo agir. E anota aqui o que eu vou colocar. E anota aqui o que eu vou colocar. Negação dos símbolos. Negação do igual é o diferente. E vice-versa. A negação do diferente é igual. A negação do maior é o menor do igual. E a negação do menor é o maior do igual. Então, anota isso aí, porque isso cai em prova e o aluno erra. Então, aplicando aqui a regrinha na questão. Vamos lá. Ele quer a negação, não é isso? Qual é a regrinha para negar o e? Primeiro passo. Troca o e pelo ou e nega tudo. Não é isso? E nega tudo. Então, negação do maior. Negação do maior é o que, pessoal? Menor ou igual. Então, vai ficar x menor ou igual a y. Ou, negação do igual. Negação do igual é o diferente. Vai ficar z diferente de w. Olhando aqui nas opções, sem trocar ideia. Gabarito. Letra e. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Não vai embora, não. Para a gente trocar uma ideia. Por favor. Pelo amor de Deus. Não vai embora. Então, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer de coração a presença de todos. Galera aqui do meu Rio de Janeiro. Vamos juntos nesse TJ. E vamos arrebentar. Para vir, a do MP está chegando. E depois, com certeza, na sequência, já vai vir o edital do TJ. Vamos juntos nessa corrente. A galera que está com dificuldade em probabilidade. Aqui na descrição do vídeo. Presta atenção no que eu estou falando. Na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link de uma aula que eu fiz no domingo. No dia 3 de novembro. Uma aula só de probabilidade. Acabando de uma vez com os meandros que cercam esse assunto. Então, você que tem dificuldade em probabilidade, quer uma aulinha manteiguinha que vai deixá-los aí de cara para o gol? Quer uma aulinha gostosinha? Está aqui, ó. Te esperando na descrição do vídeo. Vou colocar lá. Aula de probabilidade. É só você clicar que você vai ter acesso à aula. Está aqui no nosso canal. Nossa aula foi ontem, dia 3 de novembro. E foi sensacional. A galera curtiu. E já tem uma chamada para a próxima aula. Mas você só vai saber se você assistiu. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Através das nossas redes sociais. Instagram, Facebook. Ou através do nosso telefone. Do nosso WhatsApp. Que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, assistam essa aula de probabilidade. Que ela está muito bacana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, seguindo aqui com o barco, né? Não poderia deixar. Pô, estou falando do TJ, cara. Eu botei aqui MP. Pô, botei aqui o link do MP. Deixa quieto. Eu botei aqui. Mas, galera que está se preparando, né? Não deixe de ser, né? Porque o TJ do Rio, nós ainda não lançamos o curso. Mas, para você que está interessado, entre para a nossa lista VIP. Está legal? Nossa lista VIP do TJ Rio de Janeiro. O link está aqui, ó. No nosso WhatsApp. Está aqui na descrição do vídeo. Você vai mandar uma mensagem. Quero participar da pré-venda do TJ do Rio de Janeiro. Está legal? Então, aqui na descrição tem o WhatsApp. Tem um linkzinho do nosso WhatsApp. Aí você vai mandar lá para a gente. Quero participar da pré-venda exclusiva do TJ Rio de Janeiro. Aí você já vai garantir aí o seu menor investimento. Mas, se você está se preparando para o MP do Rio, está aqui o nosso curso. São quatro bônus. A provinha já está aí em cima. E, por ser online, com certeza tem como você assistir as aulas. É só você traçar uma meta. Eu vou assistir aí cinco vídeos por dia e, com certeza, você vai alcançar aí o seu objetivo. Legal? Beleza? E agora, para finalizar, vamos à nossa mensagem. Está aqui, ó. Olha que mensagem bacana, pessoal. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Eu sei que é triste, realmente, a derrota abala as estruturas. Ficamos aí perdidos, mas temos que seguir. Essa é a ideia. O passado não tem como mudar, mas o futuro está aí nas suas mãos. E vamos juntos. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, um forte abraço, uma boa noite. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.